Nossa texinha, agora tu deu aula de queda ai meu amigo. Ai que bom da maravilha. Vou dar uma arma rapidinho aqui pra dar ele. Cara, vou dar um monte de para a maravilha. Tu morre. Cara, não deu muito tiro no cara. Achei o kit que teve. Achei o kit que teve. O meu é o que já. A minha esquerda já. Acabou ai Tec? Acabou. Minha 24 ta fujar seu tolo. Tá não mano, manda no pix ai pra eu deixar ela em nível 10 por favor. E cadê minha torre? Cadê minha torre? Que tu falou que tu taca nos meus peitão. Ah tá bom. Beleza ele ta vivo sim. Ah você não mata. Que jogo horrível vei. Tamo ai po. Tem brincadeira essa automela. Tem brincadeira essa automela. Morre não po. É esse ai que não pode. O cara nem se curou e já ta mamando o loot. Foi mal eu gosto de mamar. Você que me ensinou que quem não chora não lembra. Eu não lembro disso ai não. Eu não assumo esse B.O. Achei ta tendo tiro aqui. Aqui nessa casa. São palmas. O cara aqui nessa casa. Ta sozinho bebê. Mas eu confio. Eu não sei se sabe não vei. Era pra saber. Ó. Vou comer esses cara. Foda-se. Que? Fiz outra granada já. De cima que tu fez né. Não. Tive um chique pad também. Se puder trazer eu agradeço. Tô levando para os deles. É os D vida. Não chique pad de D-A-R mula. Ah que que é isso gente. Acabou não. Acabou não. Me enganemo. É o rei atirando você não né. Pode que não. Não eu não sou idiota. Idiota ele é. Só não atira. Eu não sou idiota que atira. O cara tomou tiro teu. Eu dei um tiro no peito. E ele não morreu. Teve que tomar mais um tiro seu ainda. Pra morrer. Que porra esses cara tão fazendo. É meu Deus. Eu morri velho. Que? O cheiro é bíteculha. Ele me deu um tiro e o gás bateu mano. Já era. Fica parado. Fica parado. Não se mexe. Os caras descendo aqui. Os caras descendo aqui na borda. Aqui no gás. É ventilar deles. Tô tentando descer. Eu tenho um monte de árvore na minha frente. Esse aqui na borda. Eu tenho um tiro. Vai tomar no teu c**. E bíteculha. Toda hora a p*** do cara me rouba. Um kill dando um tiro cara. Tu vai ficar com 20 kill com 5 de dano. Porra! Conquista as tuas skills sozinho, cara! Ele só tava te ajudando, cara. Já acabou, Jéssica! Lá da puta! Os caras deu um monte de tiro no cara, só pontei dois no peitão. Fala tu, tem pra ver o M24. Toma, chamegando aí, chamegando fogo. Deixei com de vida na pedra. O camburão tá vindo embora. Esse camburão não sabe esse morro não, tá? Deu um problema. Eu não pensei que ele fosse sair na minha frente assim. Eu joguei mal. Tem dois caras no tanque e dois caras na casa. Ralf, o tanque? Não, não fiz nada. Passei no tanque. Esse tanque não sobe, é só Ralf. É, pois é. Já sobe, já pulou. Tá explodindo, tá explodindo. Um ficou pra trás, um ficou pra trás. Ficou pra trás, um fodeu, velho. Se quiser sim, se quiser sim. Não é nem inimigo não. Não? É amigo. É, não é amigo não essa porra. Acho que... O Zé passou pra direita. Tá na direita, Thug. Tá virando gás, na direita. Aí, Ana. Abre aí. Boa. Pai, esses dois já eram. O cara simplesmente foi embora com o camburão e deixou os amigos morrer. Rapaziada. Tem aquele negócio de abrir paraquedas que inventaram, né? A gente solta pro lado e aperta o F. Eu tô ligado. Eu falei que eu não queria ir pra lá por causa dos caras. Aí eu vou ficar no meio dos dois times. Agora os caras aqui em cima vão me ver. Como tá safe ainda? Da casa não tá safe não, vou ter que sair também. Saí. Ih, chumegando. Ih, tá chumegando a vez aí. Chumegante. Vai salvar, ó. Toma no peito. É, pegou. Não. Não. Morreu no gás? Ai tu me pegou, que eu não sei. O cara morreu. Que porra da esmolta? Vamos lá. Vamos lá. Jota da esquerda, ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita? Jota da esquerda. 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 Jota da esquerda.